A partir de agora, programa do avesso, programa do avesso, o programa com o outro lado da som maior. Oferecimento, Bistec Supermercados, muito mais que economia, Cardio Day, uma vida saudável começa por você. Heraldo Construções, Atlantis Resident, Spirit of the Sea, Fiat, aqui é Duna, Freta, desde 1958 compartilhando os melhores momentos da sua vida. Metropolitan Mall, entre e se encante, Saint Beer, converta-se a boa cerveja e Unesc, experiência que tem valor. Venha para a Unesc, a nossa universidade. Ah, se os tíbaros estão lubrificados, é meio decalibrado, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza, direita a bagaça, que está começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, mano, dá o ponte. E ela que é cheia de erros, que sempre busca evoluir todos os dias neste programa. Ela que entende o valor, né, da sua qualidade mental, é isso? Se tu está dizendo, fica a vontade, a apresentação ficou por você. Não é? Acho que todos nós estamos em busca das nossas evoluções, não estamos? Isso tem a ver com logosofia? Eu acho que isso tem a ver com a vida, né? A vida? A vida tem a ver, né? O que necessita o profissional do futuro? É, trabalhar na Som Maior. Ter mais inteligência emocional? Penso que sim. Trabalhar na Som Maior, não? Também. Também, vai. Vai acabar todo mundo, pena. Programa do Avesso no Ar. A gente só quer bom aqui, ruim não vem. É, só fera, só fera, tipo o nosso entrevistado de hoje. É, ele é bom, ele é bom. Ele lá de palmas, palmas pra ele. É isso, José Celso. Que piada ruim, cara. Carbonar, horrorosa minha piada, mas tá valendo, né? Carbonar, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, né? Qual a diferença da logosofia pra filosofia? Olha, a logosofia, ela não tem nenhum parentesco e nenhuma similitude com alguma outra filosofia. Só o nome que é parecido. É, somente isso, não tem parentesco, ela é original, então ela não se baseia, né? Mas ela pode, às vezes, até complementar a filosofia ou a psicologia. Estou vendo aqui o currículo do José Celso, que na verdade vamos chamar ele de Carbonar, tá, mano? Carbonar, Carbonar. Ele não chamou ele de Zé, não chamou ele de Zeca, enfim. Ele é administrador com especialização em finanças e controladoria, especialização em gestão pública e sociedade. Investigador da ciência logosófica desde 1996, pai de dois filhos, muito importante. Ex-diretor de ciência e tecnologia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Palmas Tocantins. Ô Carbonar, por que algumas pessoas não aceitam evoluir? Olha, é interessante isso. Parece que as pessoas preferem não ouvir. Parece que é como se estivessem surdos, surdos para esse assunto, né? Porque há um clamor. Há um clamor natural no ser humano que diz, rapaz, evolua, saiba das coisas. Até tem um velho ditado, quando você conhece alguém, alguém te diz, esse aí sabe das coisas, né? As pessoas, às vezes, não querem essa evolução por um determinado momento, porque, às vezes, eles acham que estão bem. Às vezes, quando começam a ter algumas dificuldades, ou então, quando começam a refletir mais profundamente, eles começam a se questionar. Enquanto ele não se questiona, às vezes, ele não inicia o processo de evolução. É a famosa zona de conforto. Exatamente. Quando eu estou nela, assim, eu não quero evoluir, eu fico de boa. Exatamente isso, né? Porque nós pensamos que aquela situação, para nós, é permanente. É como, como nós vamos falar de trabalho, é como se eu tivesse um emprego lindo, e que ele seria sempre. E não é assim. O mundo do trabalho também muda todo dia. E a vida também é muito dinâmica, mas ela tem que ser conduzida. Então, o ser humano não pode viver somente do trabalho, sem viver do outro trabalho. Existe um trabalho maior, que é o trabalho de ele se aperfeiçoar e entender o quem é ele. O trabalho do ser, você fala. O ser, né? E ele conduz a sua vida, o seu destino. Ele assume as rédeas do destino, então ele vai chegar onde ele quer chegar. Mas quando a gente está falando sobre isso, eu acho esse tema maravilhoso. Mas tem algumas pessoas que parecem que passam pelo planeta simplesmente tentando sobreviver. Elas não vivem, elas sobrevivem mais ou menos numa alimentação quase pré-histórica, né? Quer dizer, eu trabalho, como, me alimento e vivo. Tudo que a gente fala nesse sentido, para essas pessoas parece que não funciona muito. Por que que existe essa diferença? Exatamente isso, porque essa pessoa ainda não tem conhecimentos que poderiam facilitar a vida dela. Então, ela ignora. Então, a ignorância em relação a certos temas e assuntos é o que prende o ser humano. A inércia. Ele ignorando também resolve ficar na inércia. Então, a vida, para ele, corresponde a nascer, ficar adulto, casar, ter seus filhos e morrer. Mas a ignorância, às vezes, é uma bênção, né? Para algumas pessoas. Ela pode ser até um dom, não pode? Não. É bem questionável, né? Você acha que não? Mas se eu sou ignorante, eu não sei das coisas. Eu sei que eu também não sei. E a minha vida não é mais tranquila, às vezes, ser ignorante. Eu não sei que eu preciso saber. É, olha, não é mais tranquilo, às vezes, ser ignorante? Olha... Não é pejorativo o ignorante. Nós estamos falando que não é pejorativo. É, não conhecer alguma coisa. Não conhecer alguma coisa. Todos somos ignorantes, né? Em vários segmentos. E temos que ampliar o conhecimento para ir gradualmente, sair dessa ignorância e saber. Então, o ser humano veio ao mundo para saber. Só que ele precisa saber o quê? Para, a respeito dele mesmo. Ele conhecer a si mesmo. Conhecer que recursos a própria natureza deu para ele. Que recursos ele pode ampliar e pode utilizar. Ele tem que refazer uma vida de forma consciente. Sair da inércia e da inconsciência também. Porque ele não tem consciência. Então, o ignorante, às vezes, ele... Às vezes, a gente confunde um inocente. A inocência, sim, é linda. Não a ignorância. Não a ignorância. A inocência é linda. É a pureza das crianças. Que é inocente. E nós perdemos isso também. Inclusive, no nosso trabalho, né? É natural. Porque nós entramos em outras lutas. Sair da inocência, consegue dimensionar quando que a gente começa a perder essa pureza? Eu sempre me questiono muito. Eu vejo as crianças, né? As crianças, elas são puras, ingênuas, enfim. Quando que a gente começa a ficar ruim? Que o ser humano começa realmente a... Vai ficar ruim? A gente vai ficando, né? Enfim. Maltratado, né? Não acreditando mais nas pessoas. Enfim, tu entendeu? Eu entendi perfeitamente. Céticos com o futuro. É, a gente vai ficando ruizinho. Exatamente. Eu entendi perfeitamente. Começa lá na base. A responsabilidade dos pais. A responsabilidade da educação. Porque se a criança não for... Eu também passei por isso. Eu fiquei num colégio rígido. Então eu tinha que receber aquilo que eles me passavam e não o que eu queria ser. Aquilo era a verdade absoluta e deu. Exatamente. E assim... Não podia nem discordar, né? Não pode discordar. Porque você estaria fora daquele sistema. E eu sempre questionava. E às vezes eu recebia livros muito interessantes, né? Colocados pela instituição. E eu questionava. Eu não quero saber disso. Gostei da história. Olha, mas eu não quero andar num pensamento pensado do outro. Eu quero andar no meu pensamento. É. E é que vem o segredo. Então inicia-se com a criança. Aí nós temos, inclusive, a logosofia. Tem um sistema logosófico de educação que são nossos colégios. Porque as crianças, não só as que estão no nosso colégio, mas todas as crianças, eles vêm ao mundo com muita riqueza que nós desconhecemos. Porque eles vêm disso. Eles têm essas riquezas internas. E eles precisam aprender o que o pequeno vem pra cá. Ele vem muito observador, né? E também quer receber imagens. E aí coloca a memória ou a faculdade retentiva. Então a gente, desde pequeno, tem que cuidar o que nós passamos para os pequenos. Porque nós podemos ser deformados e não bem criados. Se nós inculcarmos para eles realidades que não são bem realidades. Conceitos que são equivocados. E depois, no futuro, ele vai ter que desmontar isso. E é mais dolorido. E é bem dolorido. É bem dolorido. Isso é muito caro, né? O que uma criança aprende, por exemplo, num colégio de logosofia, diferente de um colégio normal? Olha, é uma pedagogia muito prática. Que começa a ensinar o pequeno a pensar. Além dos conteúdos normais, dos conteúdos oficiais, a pedagogia tem isto de muito forte. Ensina o pequeno a pensar e entender como que ele vai conduzir a própria vida. Começa, desde pequeno, a ter pensamentos fortes que são defesas para ele. Porque parece que a mente humana é indefesa, acredita em muitas bobagens e replica ainda bobagens. Não passa por um filtro. Então, isso faz muita diferença no pequeno. Aprender a pensar e não só ficando memorizando. Então, ele aprende e tal. Então, sempre passando imagens que representem uma realidade para a criança, para ela não ter essa dificuldade no futuro. Nós temos também na pedagogia logosófica a disciplina da lógica, diferente das outras disciplinas. Valda Simões, ela que é dentista e também gosta da logosofia. Já faz tempo que estuda? Sim. Na verdade, eu conheci a logosofia quando eu fui fazer a minha faculdade, na UFSC. Mas eu só tive contato numa palestra do seu Antônio, que vocês conhecem, que já veio aqui em 2012. Então, desde 2012, eu estudo logosofia aqui em Criciúma. E dá de aplicar a logosofia na odonto. Sim, com certeza. Na prática, com o meu filho, com a pedagogia logosófica. Então, o que eu vejo de diferente? O que me chamou mais a atenção na logosofia? O que me levou a isso da logosofia? Primeiro, porque a gente tem muitas inquietudes com o mundo comum. Mas a parte biológica do homem, eu acho que a medicina já está evoluindo muito. Mas a parte espiritual é que eu vejo que falta. E isso que me faltava. Nas correntes que eu já tinha participado, muitas coisas ainda eu não estava na lógica. Isso ficava muito na imaginação e não muito na prática. Então, a logosofia é muito prática. O autor da logosofia, ele me ensina que eu não devo crer nele. Eu devo comprovar o que ele está me dizendo na prática. Então, eu acho que isso é que me chamou muita atenção. E a pedagogia logosófica, como o Carbonar estava falando, ele traz muitos dos elementos para as crianças. Eu queria ter estudado num colégio logosófico quando eu era pequeno. Quando vocês falam, por exemplo, de ser, de espírito, essa relação toda espiritual, eu penso numa coisa, Carbonar. Nós, seres humanos, às vezes, estamos sempre em busca de algo intangível, justamente para explicar uma busca. Porque se a gente buscasse coisas tangíveis e alcançáveis, os nossos objetivos iam se destruindo. Isso é um pouco, a logosofia, explica isso, essa busca pelo inalcançável. Olha, Manoel, é o seguinte. Ser, nós, nós somos configurados assim. Nós somos bio, psico, espiritual. O bio é o que a Valda falou agora há pouco, né? O exercício da profissão cuida da parte biológica, né? Que nós temos as ciências cuidando. E o psico é um intermediário, onde eu tenho o mundo dos meus pensamentos, o mundo dos meus sentimentos, né? E aí é que está. Eu conheço a minha mente, conheço os meus pensamentos, né? Conheço os meus sentimentos, desenvolvo bem minha inteligência. Então, o profissional precisa conhecer isso. Não são só os conhecimentos técnicos. Nós temos conhecimentos além disso. Por isso que nós, o que a logosofia nos ensina, não é o que já se conhece, mas o que se desconhece. E para entender, a logosofia tem um conceito próprio. De Deus, do Espírito, de alma, do ser humano, do universo. E o espiritual também, às vezes, a gente reage, né? Pensa que é lá fora, longe de si, às vezes é um tema que você teria que tratar com toda tranquilidade, você trata com medo, tal, tal. De tanto que o ser humano é um ser espiritual. Naturalmente, nós estamos configurados com essas três características, bio, psico e espiritual. Só que precisamos nos compreender primeiro e realizar um processo que a logosofia nos ensina, para que isso vá ficando mais claro e eu vou realizando. A logosofia não dá resposta. Ela dá os elementos e quem tem que trabalhar massa sou eu. Eu é que tenho que trabalhar, porque senão era só marcar o quadradinho e já entendi tudo. Não é assim. E eu sei a hora que eu encontro essas respostas. Sabe. Consigo sentir. Sente. Está aí, ó. Isso, isso. Sente, sente. Porque aí você desenvolve a sensibilidade e você começa a conduzir a sua vida de outra forma e o que você vai realizando, você vai assimilando na consciência, na sua consciência individual. Porque hoje tem correntes que dizem, nós estamos na era do despertar da consciência. E você falado muito sobre isso. Só isso. Despertar da consciência. Mas quem faz isso? Quem ensina isso? Nós temos, nós praticamos e queremos isso. Então, a consciência tua vai validar o que é real, o que você está experimentando. Se é uma fantasia ou se é uma manifestação do seu espírito ou daquilo que você está fazendo. Então, Gabona, mas eu ser crítico, eu ser questionador vai até um ponto. Porque depois eu me torno um chato. E qual é o limite de ser crítico, questionador e se tornar um chato insuportável vivendo, caminhando sobre essa terra, vai? Olha, você me falou agora há pouco que parece que tem uns que vêm aqui e ficam só nisso e passam e não deixam nada, né? Tem pessoa que tem conversa, né, Gabala, que não te acrescenta nada. Você diz assim, ó, perdi uma hora da minha vida. Não sei, você não tem impressão. Tem impressão que tem pessoa que você conversa... Não precisava ter conversado com essa pessoa. Vermes na terra. Olha, veja bem, ela vai ter a oportunidade. Ela vai ter a oportunidade dela, se ela quiser. Porque na logosofia nós entendemos o conceito de vida e de existência. Então, a existência é algo longo, que pode ser permanente ou não, depende do indivíduo. E que, à medida que eu tenho essas novas etapas de vida, abrem as oportunidades. Porque senão eu vou ficar do mesmo jeito, vivendo naquela mesmice e findo. E continuo fazendo isso, e findo, até um dia que eu tenho que despertar. E é interessante que aqueles que despertam para a realidade da vida, facilitam a vida de todos, a dele e a dos demais. E precisamos de uma dor para despertar, ou não necessariamente? Não necessariamente. Normalmente, às vezes, quando você tem o revés, você se coloca a questionar. Por exemplo, quantos, depois de certa idade, questionam... Nossa, fiz tudo errado, não era assim. Tem alguma coisa que eu posso falar, porque é de público. Por exemplo, o da Apple lá. Steve Jobs? Steve Jobs. Foi fantástico o que ele fez, deixou um bom legado. Mas, na parte humana, ele deixou... Ficaram muitas falhas. Falha com família, falha com ele mesmo. Reconhecidas por ele? Reconhecidas por ele. Tem vários testemunhos dele, na fase conclusiva. Então, como falou o humano, às vezes faz tudo, as coisas materiais, e esquece, às vezes, do principal. Se bem que até não é bem assim, esquece do principal. Quando você faz os desenvolvimentos materiais, ao mesmo tempo faça esse desenvolvimento humano. É isso que está faltando nas pessoas, nas atividades. Você vê, na rua, como as pessoas não se olham, não se abraçam, se estressam. Eu cumprimento todo mundo. Pois é, você já é diferente. Eu sou daqueles caras que cumprimentam crianças e fico conversando com as crianças, que a mãe tem medo. Não, mas é verdade. Aí eu fico batendo papo com a mãe e olha sempre atravessado pra mim. É verdade, é verdade. Eu fico batendo papo com as crianças. Então, isso é interessante, mano, porque às vezes você vê que as pessoas se irritam no trânsito. O quê? Né? Às vezes eu disse, olha... Tem gente que entra no elevador e não te dá bom dia. É, isso aí pra mim, olha, cara... É uma coisa estranha. Pelo menos um bom dia, né? Não precisa de muita coisa. Só reivindicando-se, tipo, opa! Exatamente. Opa, carbonado! Exatamente. Exatamente. Opa! É, e a tecnologia está nos distanciando cada vez mais. Isso também é um problema. Você não acha que isso é uma desculpa bacana pra quem já é mal educado? É. É, né? Se eu sou mal educado, já... Não, não, é a tecnologia que me distancia das pessoas. Isso, mas olha, a tecnologia é ótima. Ela deve ser como um fator de aproximação. Nós estamos aqui com a Valda utilizando da tecnologia para obras do bem. Porque ela tem muitas obras do mal. Então, a gente tem que verificar isso. Então, as pessoas precisam despertar para como viver bem, viver melhor, né? Então, a logosofia me dá esses elementos. Agora, sabe uma coisa que a logosofia ainda não explicou? Por que as pessoas que escutam o programa do Avesso vivem melhor, né, Pitty? Olha só, a gente já volta. Quem está aqui hoje, vai? Ele vai explicar pra gente hoje o motivo dessa paixão pelo Avesso. José Celso Carbonar, hoje dando aula de logosofia pra todos nós. Já volta, vai. Alô, galera. Aqui é Edson Luciano Ribeiro, medalhista olímpico. E eu passei correndo com o Money Pit aqui no programa do Avesso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento, Bistec Supermercados, Cardiodei, Heraldo Construções, Fiat Duna, Freta, Metropolitan Mall, Sainte Beer e Unesc. Ah, voltamos, Pitbull e Wond. Voltamos no nosso programa do Avesso Logosófico, hoje com a Valda Simões, que trouxe pra gente o José Celso Carbonar, lá de Tocantins. Muito longe daqui? Não, vocês é que estão longe. Nós é que estamos longe de vocês? Sim, sim. Vocês estão nas pontas. Assim como tá Belém, tá Fortaleza, ou Pernambuco, vocês estão aqui no extremo. Eu tô no meio. Já conheci Criciúma, não? Já. Eu sempre venho aqui, admiro muito Criciúma. Vou ficar por mais uns dias aqui, vou completar um período aqui, depois volto pra Palmas pra colaborar com a Escola Logosófica lá e exercer minha profissão lá. Mesma coisa, depois, no segundo semestre, volto pra cá de novo em 2019. Ô Carbonar, na verdade, o Carbonar esteve em Criciúma, né? É, esteve, esteve. O programa é gravado. Ele veio pra proferir uma palestra com a seguinte temática que chamou a nossa atenção quando a gente viu aí nas redes sociais, enfim. Do que necessita o profissional do futuro? Tem a resposta? Olha... Tanta coisa, né Carbonar? Nós já falamos tudo aqui. Tanta coisa. Porque isso que ele aprende facilita pra ele os relacionamentos no trabalho, harmoniza o clima organizacional, que nós sabemos que aí ele pode até proporcionar lá um ambiente mental favorável pra ele. Ele aprende até com as dificuldades de relacionamento no trabalho, porque é um campo experimental que ele também pode aperfeiçoar tudo nele, que ainda é carente de aperfeiçoamento. Então, as nossas relações são pra gente se aperfeiçoar. Por exemplo, a palavra. A palavra é o valor que nós temos pra nos ajudar no aperfeiçoamento, né? Por que as pessoas não aceitam seus erros? Porque as pessoas não, porque nós, né? Vamos nos colocar num pacote, entendeu? Porque é tão difícil pra todo mundo aceitar que está errado. Olha, acho que é uma tendência geral. Acho que é meio mundial isso aí, Carbonar. É mundial. O ser humano. Olha, inclusive nas mídias sociais, você olhando as mídias sociais, parece que todo mundo é feliz, todo mundo é sorridente, mas às vezes na prática não é assim, né? Essas dificuldades, esses defeitos, nós já recebemos algumas tendências e propensões ao nascer. É o quê? Está no nosso DNA? Já está gravado ali? No DNA físico, nós herdamos dos nossos pais, naturalmente a ciência explica isso, né? Mas existe um outro DNA que é não físico, que é da etapa de vida que você participou, que vem pela consciência. Então isso é algo muito profundo, mas é tranquilo. Porque ali vem gravado até os recursos que eu já tenho, né? Pra aflorar isso. Então, por isso, o profissional do futuro precisa fazer um processo. É o processo do conhecimento de si mesmo. Aquilo que o Sócrates leu lá no Templo de Delfos e popularizou a frase Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Olha, eu também achei que não tinha defeito, não. Que não tinha problemas, não. E a Logosofia tem um livro específico sobre isso. Só sobre problemas? Sobre como ser? Ah, é fantástico. Samba chama-se Deficiências e Propensões do Ser Humano. São só 66. Eu não tinha nenhuma. Quando comecei a tomar conhecimento, eu tinha todas. Todas elas. Todas elas. Eu já dei 70. Acrescentei mais quatro, né, Carbonário? Acrescentei quatro e botei lá, né, vai? Mas nós temos muitos inimigos dentro da nossa mente. Somos os nossos maiores inimigos? Que pergunto bonita. Com certeza. Os inimigos que temos. Estou amando essa revista. Exatamente isso. Porque quando eu falei aqui que a nossa mente está sem proteção, por isso que eu enfatizei a pedagogia logosófica para a gente se proteger. É como se fosse uma praça pública, um vozerio de pensamentos que você deixou entrar. E aí você tem que, num determinado momento, você tem que entender a tua mente. É outro estudo da logosofia que a gente tem. Para você entender quem são esses pensamentos, né? Se eles são próprios de terceiros, se são úteis ou inúteis, né? E aí tem que começar a fazer uma seleção e eliminar os inúteis. Essa é a grande dificuldade. Isso serve para as pessoas também inúteis na nossa vida? A gente pode usar o mesmo penso, dizer o seguinte, olha, esses pensamentos não me servem, essas pessoas me fazem mal, vou excluí-las da minha vida? Olha, na realidade nós não conseguimos excluir, porque aonde ela estiver, mesmo que não esteja fisicamente, ela está influindo no meio ambiente, no ambiente mental, né? Então o que nós poderemos fazer é não nos afrontarmos, mas procurar colaborar com essas pessoas, porque às vezes não precisam, né? Mas nós não mudamos ninguém. A logosofia não muda ninguém. Quem faz o processo é a pessoa. Por que a química não bate às vezes, Cabaná? Tem isso, né, cara? É maldito, né, Pitty? Tem gente que a química não bate, parece que não dá. Tem ao contrário também, né? Às vezes não bate de início e depois, meu Deus, que pessoa incrível, como eu tive uma imagem distorcida. Por que acontece isso? Por que? Na primeira... Isso é uma observação minha. Na primeira vez, você viu aquela pessoa com os defeitos que você tem. Provavelmente seja isso. Você já traz todo o teu histórico, né? Você já está reagindo com a capa. Você já está reagindo com a capa. Foi até bom, Pitty. Porque uma coisa é o indivíduo e outra coisa é a capa. É a personalidade. Até a logosofia tem lá um tema que nos ensina como formar a individualidade consciente. E aí tem que fazer esse desmonte da capa. E é dolorido. Mas essa afinidade, realmente, que você viu, quando tem afinidade, é porque você está numa frequência com pensamentos parecidos, você está numa órbita parecida. Então, isso... Há uma naturalidade disso. A gente se sente bem. E tem alguns que você, às vezes, quer sair do ambiente, que às vezes até... Não, dá até sono, né? Física... Sono. Dá sono. Você fica ruim, né? Dor de cabeça. Você sai mesmo. Isso acontece. Ainda mais se você não tem defesa. Mas se você tiver defesas mentais, é isso que a gente aprende. A gente aprende a se adaptar nesses ambientes. Aprende a navegar nesses ambientes. Eu não queria nunca entrar num ambiente que tivesse isso. Principalmente no público. E aí fui experimentar o público. E o público tem muito, né? Por causa das condições de trabalho, né? Mas eu tenho vários amigos no público e conseguimos com que esse ambiente ficasse melhor. Mas é difícil. É difícil. É muito difícil porque, às vezes, o confronto é o que você tem de primeira mão, né, cara? Você começa a confrontar pessoas. Você começa a brigar com a pessoa. E você nem sabe por quê, às vezes, cara. Você está brigando. Você está irritado. Você não entende que é porque não bate o santo, pô. Exatamente isso. Não bate o santo é real. É por isso que o profissional do futuro tem que entender como que ele vai se organizar e ficar, e criar nele, uma imunidade. Por exemplo, nós não pegamos um antivírus? Na logosofia, a gente desenvolve o próprio antivírus. Antivírus mental, né? Antivírus mental. Aí você navega, trafega sem dificuldades. Olha, eu tenho uma experiência prática, lá de Palmas, recentemente, que eu também, além da profissão, eu sou criativo e gosto muito de desenvolver inovações para os pequenos. E lá tem um banco do povo, mas é um fundo de desenvolvimento da economia solidária e popular, que é onde eu atuo como consultor também. E a presidente desse banco veio de fora e não foi aceita dentro do grupo. Mas eu dei toda a atenção e disse, olha, isso aqui você vai vencer, vai resistindo, vai resistindo. Ela foi vencendo, o banco foi crescendo. E hoje quem é? Ela é secretária. Ontem à noite ainda conversei com ela, está me aguardando lá para a gente fazer mais coisas, entendeu? Então, realmente, por quê? Porque o ambiente público é algo, assim, interessante, é um campo experimental muito bom. Muito bom, porque tudo que é dificuldade parece que acontece ali, né? Eu, como diretor de ciência e tecnologia, nós iniciamos várias atividades para simplificar uma gestão pública. Não consegue. Às vezes não dá, não tem jeito. E às vezes não há um interesse. E as pessoas não aceitam. Não aceitam. Às vezes não entendem o porquê, né? Muitos sabem o porquê. Porque às vezes, eu também trabalhei em grandes organizações, que quanto mais desorganizado, melhor. Interessante isso. Mas a nossa vida não pode ser assim. Eu tenho uma pergunta para vocês, talvez o Carbonar saiba a resposta. Entre as deficiências psicológicas, qual teria feito mais vítimas na família humana, na família humana, ao longo dos milênios? Vocês sabem? Olha que pergunto. Das deficiências psicológicas... Qual teria feito mais vítimas, é que fez mais estrago aí nas famílias humanas, ao longo dos milênios? A falta de empatia? Difícil dizer, mas a intolerância sempre esteve no pódio. Isso. E aí tá aqui, ó. As grandes almas jamais foram intolerantes. Procede, Carbonar? Procede. As almas que deixaram um legado, aquelas almas que nos fizeram grandes benefícios, jamais foram interromptolerantes. Isso é uma verdade. Temos que ser mais flexíveis. Isso. A rigidez nos atrapalha muito na vida. Eu já sofri muito com a rigidez. Então, nós temos que ser flexíveis. Ser formais também é uma necessidade, né? Mas ser rígido é uma dificuldade. Mas até pra tolerância existe um limite, né? Porque também se a gente tolerar tudo, aí tu vai virar um bobão. A Valda até pode complementar. O que que eu acho, Valda? Mas não é. Mas aí é verdade. A tolerância... Ou temos que ser eternamente tolerantes pra tudo na vida, Valda. Isso é pamonha. Eles chamam o famoso pamonha. Isso é um pamonha, ó. Isso não é pamonha, é tanso. É tanso, tanso. Na verdade, a vida tem que ser um equilíbrio. É isso que eu venho aprendendo com o autor da Logosofia. E ele diz pra nós ser bom, mas não ser tolo. Existe um artigo... Ele fala isso, Valda. Fala. Tem que ser bom, mas não tem que ser tolo, né? Então, por isso mesmo. Porque ele ensina nós a pensar, né? Então, assim, outra coisa que eu queria complementar com isso é que, assim, a Logosofia, a Fundação, é uma escola. Então, lá eu aprendo, né? Vocês estavam falando de pessoas que, às vezes, não conseguem ou reagem, né? Qualquer situação que eu reajo é o objeto do meu estudo. Né, Carbonário? Então, assim, como que eu vou ser... Como que eu vou ser aprender a ser tolerante, né? Eu consigo observar, às vezes, uma situação que eu agi de uma mal maneira, né? Então, aquilo ali é o objeto do meu estudo dentro da Fundação. É assim que nós estudamos na prática, né? E isso leva... É o que o Carbonário vai levar na palestra. E que isso tem muito no ambiente de trabalho, né? Como viver nessa vida, né? Nessa relação interpessoal, né? Sabendo que eu não consigo mudar o outro, eu consigo só mudar a mim mesmo e levando todos esses... Eu digo mesmo que são ferramentas, né? Defesas, né? Sabendo ser intolerante, sabendo ser... Não sendo impaciente, é difícil. É muito difícil. É a parte mais complexa. Mas nós estamos lá na Fundação pra isso. É isso que nós estudamos dentro da Fundação. Você tá falando sobre autoconhecimento. Acho que uma das coisas que a gente acaba esquecendo, né, Carbonário? Que o reflexo do que nós somos não é o que nós pensamos de nós mesmos, né? É o que os outros nos enxergam, não é? E como é que você faz pra entender isso? Olha, é interessante isso, né, mano? Porque, às vezes, você se deixa levar pelo pensamento alheio, como eu trouxe aqui. Mas existem pensamentos alheios bons. Então, você tem que aprender a selecionar esses pensamentos. Pra ter... Ele dizer, de acordo com a sua necessidade de vida, né? Então, eu vejo que hoje, olha, na minha vida profissional e mesmo de questionamento sobre a vida, Eu era um colecionador de frases. Eu tinha uma broxura com frases. Só que não me alteram nada. Aliás, ao contrário, me dificultam. Porque elas me bloqueiam a se desenvolver. Eu fico naquele pensamento pensado do outro, mas ele não me ensina como fazer. Então, é muito interessante ter o pensamento próprio e dar espaço ao pensamento alheio quando ele soma no teu processo de vida. Você tá falando sobre isso, sobre frases. Eu vi na semana passada, no vídeo de um amigo, do Rui Burgo, nosso amigo, ele falou no vídeo sobre alguns temas e disse o seguinte, Não conte seus sonhos pra quem não sonha com você. Eu confesso pra você que essa frase, ela ficou me martelando, Carbonara. E eu comecei a procurar em mim os erros que eu cometi contando meus sonhos pros outros e me decepcionando pela opinião dos outros. E baseado no que você tá falando, eu comecei a ver assim, Não, peraí, a culpa é minha. Ou não é dos outros, por não acreditarem nos meus sonhos. A culpa é minha por deixar que opiniões externas minem a minha busca. É mais ou menos isso? Olha, provavelmente, olha, o que que acontece? Eu tenho que praticar a descrição. Mas eu tenho que ser discreto primeiro comigo mesmo. Se eu tenho um plano altruísta bom, primeiro eles têm que estar firme em mim. Depois que eles estiverem firmes em mim, eu posso externar quanto eu dominei esse processo. Aí eu posso externar ou chamar outros, Venha pra essa ideia, vamos formar essa ideia, vamos formar um conjunto pra executar isso. E isso chama-se atuar de acordo com a lei do conjunto. E aí você não perde. Mesmo havendo diferenças entre um e outro, dentro daquilo que está pactuado, você não perde. Porque quantos projetos a gente não agiu assim na vida? E ele estava indo bem. E aí é como se fosse você... Já tem uma analogia antiga, você com o bebê na banheira e joga fora bebê, banheiro e sabonete, tudo fora. Um tempo perdido, né? Então tem que ter realmente um planejamento. E a indiscrição e a antideficiência, a virtude é a indiscrição. Tem uma frase pra isso. Tem uma frase da revista logosófica. A descrição é a chave de segurança que fecha a porta das confidências mais doces e sensíveis, só pronunciáveis dentro de nós mesmos. Olha que frase. Uma chave desenhada. É, mas tem um perigo também, porque às vezes quando você se abre demais, algumas pessoas usam as suas fraquezas contra você, né? Armas contra você. Olha, olha, é interessante isso, porque quando você vive bem, você também tem dificuldades. Por exemplo, você é como se fosse uma exceção dentro do mundo que está. Então você tem reações mesmo dos outros. Por exemplo, eu no meu trabalho, eu tinha reações e fui vencendo devagarinho. Fui vencendo devagarinho. Mas, por exemplo, por ter reações, você perde oportunidades. Mas eu, por exemplo, nos meus cargos diretivos que eu tive, principalmente nos órgãos públicos, eu nunca solicitei. E foi uma conquista pela minha atitude, pelo meu comportamento. Por exemplo, eu me lembro que há muito tempo eu fazia aula de pintura, de quadro. E um dos primeiros quadros que eu pintei, eu chamei a minha professora e falei, olha, professora, eu pintei esse quadro e aqui está ruim, aqui está ruim, aqui está ruim. Ela disse, para. Para. Ela falou, nunca mostre um defeito num quadro seu. Porque senão as pessoas vão deixar de ver o quadro e só vão olhar o defeito. Isso é para a nossa vida também? Quando você começa a mostrar o defeito das pessoas. É o tipo, a Valda chegar e dizer, ai, Pitty, que blusa bonita. Eu vou dizer, ai, Guri, é velha. Nossa, meu Deus, ela é baratíssima. Horrível, parei baratíssimo. Ela é velha. Tem necessidade, né? Por que o ser humano tem essa mania? Tem gente que diz que quer comprar. Já muda, né? Tem gente que já tem tino, né? Já vida, né? Pode ser sua, né? Já tem sacada, né? Ela pode ser sua, essa blusa. Se quiser, eu já te dou, já tiro de mim. É, vai. Por que que acontece isso? Então, tem coisas, eu fico observando agora, né? Que só nós sabemos, né? Que a blusa é velha, né? Parece que a gente faz questão de externar, né? Isso mesmo. Para nos diminuir. Isso mesmo, sem necessidade. Então, eu venho aprendendo na logosofia que é isso mesmo. O que tem dentro de mim, só eu sei, né? Quais são os... Porque a gente não tem só coisa ruim, né? A gente não tem só inimigo dentro de nós. A gente tem coisas boas também, né? Mas como acessar isso tudo, né? Como acessar a minha herança, né? Como acessar isso tudo. É isso que essa escola nos ensina a fazer, né? E também a ser discreta, né? Em relação a muitos aspectos da minha vida. Mas assim, partindo desse princípio que a Pitty falou de se rebaixar, tem as pessoas que sentem a necessidade do extremo, né? De se exaltar o tempo todo. Mas isso também esconde alguma coisa. É engraçado, né? A gente fala para a Pitty. Ah, que blusa bonita, Pitty. Ai, obrigada. Vai dizer, nossa. É, né? Nossa, que nojo, né? Nossa, que nojo, né? Não, na verdade. Você dá para falar assim, né? Obrigada, é bonita mesmo a blusa, né, Pitty? É minha, é minha, né? É minha. Tira os olhos, né? Como outro vai reagir, a gente nunca sabe. A gente nunca sabe, né? Mas você notou que é difícil reagir a elogio? Sim. É maldito. Não sabe receber elogios. Não, as pessoas quando te elogiam e é de verdade, que você nota, que é sincero, é difícil. Você não sabe nem o que falar, pô. Você fica... Nós não somos acostumados. É, né? A gente reage à crítica, né? Esses dias eu estava... Nós estávamos estudando sobre adaptação. A gente estuda adaptação na Fundação. E uma coisa que me chamou a atenção é que a gente reage muito ou fica triste com adaptação para o lado ruim. Mas quando a gente adapta para o lado bom, a gente não reage, né? Ou a adaptação fica mais fácil, né? Mas quando a gente tem que se acostumar com uma coisa que não é tão bom, né? Então isso tudo são objetos de estudo. Vocês deveriam estudar também. Todos nós deveríamos, né? Sim. Você que está ouvindo a ver, você também tem que estudar. Então faz o seguinte... Você tem que estudar você também. Estuda o intervalo. Que a gente já volta aqui rapidinho com quem? Com o José Celso Carbonari e com a Valda Simões falando de logosofia no Avesso. No Avesso, vai. Eu sou o Oswaldo Murahara, da Seite Onoe. Avesso é um programa maravilhoso, fez um bem e vai iluminar toda a humanidade. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Bistec Supermercados. Cardiodei, Heraldo Construções, Fiat Duna, Freta, Metropolitan Mall, Sainte Beer e Unesc. Ah, voltamos, Pitburgonde. Programa do Avesso. Hoje, com o Canulance. Hoje recebendo ele, José Celso Carbonari, diretamente de Palmas, Tocantins. E também a Valda Simões, nossa dentista logosofia. Tá, Carbonari. Você estava falando sobre evolução, sobre eu como colaborador, funcionário, ou o nome que a pessoa quer dar para quem trabalha para ela, beleza. Mas quando eu falo com um pequeno empresário, micro empresário, que tem um negocinho, sabe? Um pequeno negócio, que tem um ou dois funcionários. Como é que ele consegue aplicar isso tudo? Porque às vezes quando você fala no âmbito de uma grande organização, parece que é mais claro isso. Parece que os objetivos são melhores traçados. Olha, mano, esses conhecimentos, eles são para todos, independe da sua possibilidade social, intelectual ou econômica. Eles são para todos, né? Então, às vezes, os pequenos, eles aprendendo como se conduzir, porque ele tem que atender seus clientes, se ele tem que cuidar dos seus produtos, é bom ele saber que vida ele está auxiliando, ele está colaborando na saúde ou no serviço para alguém, ele tendo consciência disso, ele faz uma diferença. Porque não se é grande, se não se inicia pequeno. Ai, adorei isso. Exatamente. Até para tatuar. Deve fazer tatuagem disso. Não se é grande, sem antes ser pequeno. Mas não é grande, sem antes se iniciar como pequeno. Então, é isso. E a natureza não dá saltos, ela vai num ritmo. Ninguém nasce grande, né? Ninguém nasce grande. Esse é o processo de evolução. Eu até gosto de uma analogia de uma colega que estuda, uma amiga que estuda logosofia, que nós temos que fazer uma evolução consciente. Ter consciência disso. Primeiro fato, né? E ela faz a analogia do seguinte, tudo evolui. Todos evoluímos, mas num ritmo lento. Ela faz assim como se fosse uma escada rolante. Então, tem o ritmo da escada rolante, mas eu posso subir correndo. E chego antes. Então, é interessante. Nós podemos assumir isso e evoluir com consciência, acelerando. Ganhando mais tempo e ganhando mais valores, né? E quando eu quero evoluir e os meus colegas não querem? E o meu patrão não quer? A minha empresa não quer? O meu país não quer? Como é que eu faço? Devo me retirar? Eu entro em conflito? Olha, tem que respeitar o outro, né? Normalmente, onde tem um ambiente que não propicia muito esse desenvolvimento, que nas organizações é chamado do clima organizacional, né? Eu me retirei de vários. Porque não batia, não deu, não... Mas foi tudo bem pensado e bem planejado, entendeu? Então, eu me retirei de vários, né? Porque eu sou da geração Baby Boomers. Baby Boomers, depois da Segunda Guerra ali. Isso, era aquela que sonhava com o emprego, focado no emprego, emprego eterno, e que só sairia lá depois de aposentado. Trabalhando numa organização só, aquela história. Uma organização só, que é uma falha. Então, como Baby Boomers, eu só fiquei num grande período 12 anos, e depois mais um outro de mais 10, quase 12. Então, deu a metade da minha vida profissional em dois. Mas eu tive que experimentar outras realidades. Mas isso te causou também conflito, né? Muitos, muitos conflitos. Principalmente porque se você atua com seus valores, que é respeito, mas primeiro respeitar a você mesmo. Não cair em propostas indecentes. Não realizar algo que contraria você internamente. Isso é difícil. E também a honestidade, que é esse valor. Então, várias vezes que eu me retirei foram porque estariam ferindo esses meus valores. Olha só, infelizmente, por uma vez, você tem que se retirar, não está ferindo o valor de ninguém. Bate duas horas já fez o seu campanho, mas não tem jeito, entendeu? Carbonato, você já esteve em Criciúma, então não dá pra ninguém ir na tua palestra. Só na próxima. É, na próxima. Você volta pra Criciúma? Como é que é? Tá na lista? Volto. Volto pra Criciúma porque tá na lista o seguinte. Eu vou exercer minha atividade profissional em Palmas e colaborar lá como docente voluntário na Escola Logosófica lá em Palmas. E depois do segundo semestre, volto pra cá. Quanto tempo daqui em Palmas? Daqui em Palmas? E avião é rápido. Eu gosto de ir de carro. São só 2.700 quilômetros. Do lado, né? Do lado. Porque eu vou passeando e brincando pela estrada. Então, são quatro dias... De viagem? De viagem. É uma filosofia, hein? Pra Carbonar. Quatro dias viajando, Carbonar. Sim, muito bom. Às vezes só você e você? Eu e eu. Não me sinto só. Não sinto só? Dá sono? Não, não dá sono. Vai que vai. Às vezes eu converso comigo e daí eu tenho sono, Carbonar. É planejado. Às vezes eu bato papo comigo e fico com sono. Não dá, não consigo me evoluir. Olha que não dá tempo pra mais nada, meu bruxo. Obrigado pela presença. Prazer ter você aqui. Tá vendo que Palmas tem mais ou menos 200 mil habitantes, né? Tá beirando a 300 agora. Mas é mais ou menos um raciocínio, então. Só não tem... 217 mil aqui. Mas que... É 2010? 2010. Ah, não. Tá longe. É, querida. Uma década. Mas não tem Mani Pit lá, não tem programa do Avesso. Lá não tem programa do Avesso, né? Então não adianta. A cidade não é boa. Não é boa. Partiu Palmas. Vai. Um beijo. Boa Palmas. Obrigado, obrigado. Tá bom. E mais uma vez, o dia foi salvo. Graças ao programa do Avesso e as meninas superpoderosas. A Pit e o Mano. Até a próxima, pessoal. E mais uma vez, o dia foi salvo. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto